Nas aulas normais de anatomia, então, a gente vê a coisa muito sintética. Quando eu cheguei aqui e vi, é aquela coisa, nossa, caramba, a gente é assim por dentro. E aqui no centro de treinamento cirúrgico, a gente pôde ver as peças e ver a coisa no sentido real mesmo, assim, músculos. Aqui a gente já viu fresco, mas assim, vermelho. Esse é o músculo, aquela é a veia. Desde o primeiro ano, a gente consegue entrar dentro do hospital, ver a prática médica, a gente consegue ter contato com o paciente. É muito importante, além da prática com as peças, a gente ter esse contato com o paciente, porque torna a gente mais preparado. O bom da gente estar aqui no primeiro ano, mexer nisso, pegar um pedaço de um corpo fresco ali, e ao mesmo tempo ter a saúde coletiva, que é de ter contato com o paciente direto, é a gente ver que essas duas coisas são juntas, são unidas. Eu não vou tratar só um pedaço de joelho do paciente, eu vou tratar o paciente em si. Quando a gente chegar no final, eu sou uma médica que precisa lidar com tudo.